Já vamos já, vamos já, vamos já, vamos já, vou escapar Na, pra quem vê, vai me ver, vou me ver até nós já vou Não amare, não mudare, o meu pescavão, já tá com a minha viva. Não amare, não mudare, o meu pescavão, já tá com a minha viva. Não amare, não mudare, o meu pescavão, já tá com a minha viva. Não amare, não mudare, o meu pescavão, já tá com a minha viva. Não amare, não mudare, o meu pescavão, já tá com a minha viva. Não amare, não mudare, o meu pescavão, já tá com a minha viva. Não amare, não mudare, o meu pescavão. Não amare, 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 o meu pescavão.